Desde já eu quero agradecer a todos pela presença Muito obrigado a todos os convidados Nesse exato momento vai começar o casamento do DJ Guga Quando eu casei Eu achei que eu ia ser feliz Quando eu casei Eu achei que eu ia ser feliz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou falar agora Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Eu em casa, vendo Netflix E os solteiros curtindo na balada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Casei Fiquei feio Engordei Só gastei Casei Fiquei feio Engordei Só gastei Cê é louco, truta Assim não dá não Se eu pudesse cortar no tempo E é por vocês que eu fico louco Embriagado e gasto o meu dinheiro todo A melhor parte É que não tem buchício Não tem perreco E não tem fofoca Eu pago e vou embora B.J. B.J. Melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosa Aê garçom Que traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer o strip-tease Ah, que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no polideiro Cabaré É o melhor Te aquieta, Mangangá Te afasta pra lá, boi rei nojim Ei, boi Ei, boi B.J. O Gup Mix Que você respeita Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno Dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno Mas é meu amigão Ele é, ele é corno Mas é meu amigão O chifre desse tamanho Nem passa no portão Fiz de quem não sabe E nem tá nem ligando Fiz de quem não sabe E nem tá nem ligando De quem que eu tô falando É do corno manso De quem que eu tô falando É do corno manso De quem que eu tô falando É do corno manso Foi, foi, foi Foi da cara preta Pega esse menino Que só comeu a buceta Terminou porque ela traiu Mas voltou depois Terminou porque ela traiu Mas voltou depois Ela é safada E ele é boi Te aquieta, Mangangá Te afasta pra lá, boi Reinojinho Ei, boi Ei, boi São os quatro caras Que a bandida se amarra São os quatro caras Que a bandida se amarra Jogador, empresário Artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela Deixa ela Pra poder dar a xereca Pra poder dar a xereca Pra poder dar a xereca Vários vieram a milhão E voltaram a dez milhão Vários vieram a milhão E voltaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão São os pato-cara que a bandira se amarram São os pato-cara que a bandira se amarram Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela As meninas, por favor Já deixa o celular na entrada Que aqui dentro não pode gravar Hoje é festa na piscina com as top do momento BG, Hugo Mix, somente para exigentes Ninguém tá velho E o couro tá comendo Ninguém tá velho Tá acontecendo E o couro tá comendo Ninguém tá velho, e o couro tá com merda Isso que é foda O couro come e ninguém vê porque os cara tudo namora Isso que é foda O couro come e ninguém vê porque os cara tudo namora Chama o Guga e o Gugu, chama o Guga e o Gugu, chama o Guga e o Gugu E o couro tá com merda E ninguém tá vendo Molezinha né Hoje é festa na piscina com as top do momento É festa na piscina com as top do momento E o couro tá com merda Ae Dênis, ae Dênis, ae Dênis Hoje o DJ Guga vai te levar pra cachorrada na zarada DJ, Hugo Mix, desde Ibuco e Paraguai Passo Rala, Rala, Rala Rala, 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 Rala E aí DJ, Dtill, Guga Ae Dênis, ae Dbc, sayin Ae Dênis, ae Degis, ae D EBU Alex, com merda Rala, 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 rala rabar no chão Rala, rala, rala rabar no chão Aí, não me leva mal Não me leva mal, mas eu parei de cantar putaria Não canto mais putaria Não falo mais palavrão nessa porra Não canto mais putaria nessa buceta Foda-se o amor e viva a pontaria Foda-se o amor e viva a pontaria Foda-se o amor e viva a pontaria Viva, 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 putaria Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Eu tô solteiro, eu tô comendo varas checa na rua Varas checa na rua Para a esteca, para a esteca, para a esteca na rua Produção e mixagem By B.J. Hugo Mix Não me leva mal, mas eu parei de cantar putaria Não canto mais putaria Não falo mais palavrão nessa porra Não canto mais putaria nessa buceta Tô solteiro sim, e tô vivendo a vida Foda-se o amor, e viva a putaria Foda-se o amor, e viva a putaria Foda-se o amor, e viva a putaria Viva, 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 viva a putaria Viva, 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 putaria Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Eu tô solteiro, eu tô comendo varas checa na rua Varas checa, varas checa, varas checa na rua Varas checa, varas checa, varas checa na rua